Fui abrindo uma porteira É um currão, é bem poeira E soltei o meu pensamento Cavalcando no chão do passado Uma tropa de lembrança E marchando no estradão Um cargueiro cheio de saudade Eu vi berrante, vi pião Junto com esta boiada Muitos dias eu viajei Com meu laço de ilusão Muitos mesquícios passei Bebi água na planta E dei água aos meus animais Comi arroz com piquita Feliz viajando no sertão de Goiás Acompanhei a culatra Acompanhei o ponteiro E passei noites contando Tomei conta de cargueiro Prossegui minha viagem Dentro da imaginação Sentindo o cheiro do gato E ouvindo o berrante Tocar no estradão Mas a chuva do destino Fez a banhada estourar Subiram os meus companheiros Não puderam aqui mais voltar O curral velho empolhado Novamente ele eu entrei Pra voltar a realidade E a mesma porteira Então eu fechei Vдеos tempos Vem completar Vem completar asmus